O calendário é para ter recesso naturalmente, não há nenhum outro movimento, não há nenhum outro tipo de conversa, não há nenhum outro tipo de entendimento. O entendimento é para que a gente faça aquilo que nos manda a Constituição e o Regimento. Desde o primeiro dia, quando eu liberei o calendário, que muitos disseram que não daria tempo, agora o próprio relator me diz que domingo ele já entrega o relatório e que na quarta-feira pela manhã ele teria condições de votar o relatório da LDO. Então, o meu compromisso é normal, é de cumprir o Regimento. Qualquer coisa fora do Regimento tem que haver convocação e convocação do Congresso só acontecerá se tiver a caneta assinando do Presidente da República, do Presidente do Congresso e do Presidente da Câmara.